O César e o Bauru, o Dani Nisse sacou. Aí a Amanda já faz o levantamento. Bruna Moraes toca no bloqueio e vai para... Amanda faz o levantamento e o Laís sacou a Amanda. Recebeu o Maiar Abaço, o Dani Nisse faz o levantamento. E Dinara não passa no bloqueio da Valdez. Os árbitros enfiou pra gente uma nova relação do Bauru, constando a camisa 15, a Isis, que é uma garota... Dani Nisse trabalha o contra-ataque com o Dinara, segura a Kika. Amanda faz o levantamento, olha o bloqueio pegando o ataque. Levantar, Valdez vai estourar. Cobertura do Dinara, Dani Nisse empinou pra Gabi Cândido, botar no chão. Mara de volta na quadra e chama atenção uma coisa na parada técnica. Nas duas paradas, do Pinheiros deu pra perceber. Amanda faz o levantamento, Valdez bota no chão. Maiar Abaço. Valdez recebe, Amanda faz o levantamento, Bruna Moraes não passa do bloqueio. Sacou Valdez. Maiar Abaço com uma das 11, Dani Nisse, servindo muito bem a Maiane. Passou Bruna Moraes, Leia, Dani Nisse ajeita o levantamento. Maiar atacando no corredor. Abaço o bloqueio, marcou, cobriu Maiar. Amanda faz o levantamento, Laís bota pra baixo. Sacou Dani Nisse. Pra cima da Valdez, teve que correr a Amanda. Bruna Moraes tá longe da rede. Deu defesa da Dani, fez um pão. Levantamento, Carol Grossi deu defesa da Leia. Contra-ataque, Dani Nisse é pra Maiar Abaço. Toca no bloqueio, não passa. Buscou o saque na Valdez. O levantamento. Tá parada mais de uma temporada. Sacou o Carol Grossi, Dani Nisse faz o levantamento. Maiar Abaço botando pra baixo. Sacou o Gabi Cândido. Recebeu de toque a Valdez, levantamento pra Laís. Não passa no bloqueio. executar o levantamento. 24-17. Aí o Castilhoni sacou. Dani Nisse faz o levantamento. E de Nara pra fechar. O segundo ataque. Deu defesa. Acelerou o braço ali a Maiane. Não derrubou. Atacou Valdez. Não passa do bloqueio. Maiar Abaço. Bom saque pra cima da Kika. Tá pelo meio de rede, Mara. Sacou o Maiane. Ela faz o levantamento. E a El. Laís deu defesa da E de Nara. Contra-ataque. Dani Nisse. Gabi Cândido na diagonal. Bota no chão. Maiara sacou. Recebeu de toque a Valdez. Ela vai pra definição. Leia. Dani Nisse faz o levantamento. Gabi Cândido. Bloqueio da Mara. Mara recebeu. Amanda faz o levantamento. Karen não passa do bloqueio da E de Nara. Saque da Dani Nisse. Amanda faz o levantamento. Valdez. Fazer defesa. Dani. Leia. Ajeita o levantamento. Pode acabar. Maiara. Abaço. Toca no bloqueio. Fim de jogo. Fim de jogo. Vitória do Sesi. Bauru 3, 7 a 0. 29, 27, 25, 17, 25, 20.